A CarFast Premium Renta Car, empresa de referência no aluguer de automóveis em Portugal, disponibiliza agora, em parceria com a Top Car Santo Tirso, uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A Top Car, empresa de referência na reparação de viaturas em Santo Tirso, é agora representante de CarFast no aluguer de automóveis. Façam o aluguer de uma viatura CarFast, de forma simples e fácil. Encontre-nos na Rua Mãe de Água, junto ao Pão de Açúcar. Top Car, representante de CarFast em Santo Tirso. Queriam trocar as notas de 50, de 20 e de 10 euros, que já não tinham validade, e prometeram-me que vinha no dia a seguir aqui, a doutora Paula, trazer-me um cartão magnético para eu ter desconto nos medicamentos na farmácia. Foi só o que eles fizeram. A senhora percebeu-se que aquilo não... Não era legal, pois claro. E o que é que fez? Disse-lhe que não tinha dinheiro. Além disso, não era fácil eles meter, burlado. Estava aqui um buzinho, mesmo aqui do outro lado, a descarregar lenha. Estava atento às coisas. Américo Martins tem 86 anos, vive em Água Longa, no concelho de Santo Tirso, e já foi alvo de uma tentativa de burla. Os burlões queriam que o idoso trocasse as notas alegadamente fora da validade. Mas Américo estava atento e evitou o pior. Eu já tinha lido, eu leio sempre o jornal, e acompanho também a rádio e a televisão, e já sabia que eles andavam por aí assim. Então, só cai às vezes quem facilita demais. Muitas vezes o que nos faz cair é a nossa ganância, porque lembrámos que eles nos vêm dar e eles vêm ir buscar. Depois, contatei também a GNR... Contatei, foi, contatei logo a minha filha e a GNR e tudo. A minha filha foi que telefonou à GNR. Eles já me tinham dito que, se fosse possível, ou se eu desconfiasse alguém, que lhe telefonasse e que não abrisse a porta a ninguém, que eles que vinham identificar as pessoas. Este é apenas um dos muitos casos de tentativa de burla, principalmente a idosos. Para alertar e informar a população, a GNR, em parceria com a EDP Distribuição, promoveu uma ação de sensibilização e entregou a nível nacional 50 mil calendários para que, em caso de emergência, os idosos tenham acesso facilitado aos contactos das forças policiais. Estamos a falar de um público que é alvo deste tipo de crime e cada vez mais cabe à guarda, e nesse caso, numa cooperação com a EDP Distribuição, sensibilizar os mais idosos, que a burla existe e as pessoas têm que ter cada vez mais cuidado a quem pratica este tipo de crime. De forma a que consigamos transmitir conselhos de segurança aos irmãos e idosos, para que eles tenham a ideia de quem vai à sua casa e exige dinheiro, as pessoas tenham cuidado que não devem pagar, porque todas as ações feitas pela EDP Distribuição são de forma gratuita, e quando existe esse tipo de caso, convém que entre em contato logo com as forças de segurança, de forma a que estas atuem o mais rapidamente possível. A Escora, em São Romão do Coronado, no Conselho da Trofa, também recebeu a visita dos militares. No entanto, o número de crimes pela prática de burla tem diminuído. Segundo o capitão Flávio Sá, este decréscimo deve-se ao trabalho que a GNR tem feito e à redobrada atenção dos idosos, que estão cada vez mais informados.